E o programa Terce Especial pela TV Ofenes está visitando o bairro São Paulo Estamos aqui na rua Araçatuba, número 30 Aqui também está acontecendo a festa para o dia das crianças Ao meu lado Antônio, popularmente aqui Tony, você é presbítero? Presbítero da igreja Igreja Batista Euchadai Euchadai É pela primeira vez que você está realizando essa festa aqui? A primeira vez no bairro É? Primeira vez no bairro E o que você está sentindo hoje? É um corre, corre incrível É uma correria muito grande, mas a recompensa é maior Porque só de nós estarmos aqui fazendo um trabalho com as crianças daqui do bairro É uma alma grandiosa para a gente e nós acabamos esquecendo o cansaço O seu nome é? Lenice Bom, Lenice, você é pastora? Sim É um trabalho de evangelização com as crianças Aproveitando a data Dá trabalho Mas vale a pena? É muito grandioso E gracioso E recompensador E outra coisa que eu estava falando É uma... É difícil porque é um bairro Bem distante do centro, né? E na qual daqui uns tempos terá vida própria Por enquanto agora está caminhando Com certeza, nós vamos ser futuros moradores daqui E por esse motivo também a gente está querendo renovar as mentes das pessoas Colocar um pouco mais de alegria, de carinho e principalmente de Jesus Não, e outra coisa, nesse mundo conturbado Onde o mundo oferece todo tipo de violência, todo tipo de espetáculo, vamos dizer E tem que ter alguém, pelo menos, que ofereça É verdade A ação social, ela é casada com a teologia Com a palavra de Deus Porque nós evangelizamos e também ajudamos as pessoas a renovarem os seus pensamentos Não é verdade? E acredito que é o primeiro trabalho em prol das crianças Daqui um dia vai ter outros trabalhos Ah, com certeza Nós estamos aqui para fazer a diferença Sempre um prazer estar presente por dois motivos Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer mais uma rua nova de Alfeiras Que é a rua Aracatuba, de um bairro chamado São Paulo Onde está acontecendo uma festa para crianças E um bairro é assim Está começando a vida realmente aqui Porque tem muitos moradores Mas vai ter mais ainda, né? Ah, com certeza, né? É o futuro aí, as pessoas estão mudando Graças a Deus, nós estamos muito felizes A gente vai estar morando futuramente aqui E é muito prazeroso para nós fazer esse serviço social Bom, Tony, agora há pouco eu vi mais uma vez que você correndo para lá, para cá Para lá, para cá E tudo tem que sair a tempo e a hora É bom lembrar que nós estamos nos primeiros minutos da realização da festa Que vai até por volta de 18 horas aí Muitas crianças passaram por aqui Porque o sol é castigante É uma coisa impressionante E, olha lá, tem umas tendas ali Mas daqui a pouco vai estar lotadas as ruas aqui O objetivo nosso seria esse Registrar esse momento aqui do Jardim São Paulo Porque hoje é dia da criança Quantas outras matérias ainda teremos que fazer Tony, sempre uma grande festa Que tem que ter um agradecimento Estou aqui oferecendo para você Agradecer a população de Alfenas As pessoas que te ajudaram Eu quero agradecer a todas as pessoas Que têm contribuído, que têm ajudado Para fazer uma festa como essa Precisamos de uma equipe Grandes para poder realizar Porque sem o apoio das pessoas Com certeza eu não conseguiria fazer uma festa Como essa sozinho Então eu agradeço a todas as pessoas Que têm colaborado As pessoas que têm doado As pessoas que estão conosco aqui As pessoas que vão participar dessa festa Que Deus em Cristo Jesus Possa abençoar de uma forma esplendora De uma forma especial De uma forma grandiosa Eu só tenho em mente A agradecer a todos Que tenham cooperado Que tenham ajudado aqui conosco Em nossa festa no Jardim São Paulo Eu quero dizer que essa vai ser a primeira Mas vai ter segunda Vai ter terceira E vamos fazer muito mais ainda Bem, pastora Lenice Acredito eu que o trabalho social O trabalho de evangelização Vai continuar aqui no bairro São Paulo Porque haja visto Está dando certo Muitas e muitas pessoas participando Então vocês vão continuar Com certeza Obviamente que sim Porque nós estamos aqui Como eu disse a princípio Mudar a mente das pessoas Levar Jesus Cristo Nos corações dos filhos de Deus Não é Na palavra do Senhor diz Vinde a mim os pequeninos Porque deles é o reino dos céus Então Não vai ser só em datas comemorativas Não Estamos aqui sim Para ajudar As pessoas E vamos lá também Fazendo ali um projeto Futuramente Que Deus nos abençoe Que isso aconteça E também Nós somos gratos a Deus Por tudo que ele nos proporcionou Até aqui Ebenezer Até aqui o Senhor nos ajudou Somos grato A população fenense Somos grato Ao Jornal do Lago Todas as equipes Que nos proporcionou Esse momento Os pastores Os missionários E as autoridades Que logo mais Vai estar aqui presente conosco Lembrando que nós estamos Nos primeiros minutos Da realização da festa Aqui no Jardim O Jornal do Lago O Jornal do Lago